Um homem vinha pela estrada tocando violão, tig-tig-tig-tig-dom E o outro acompanhava tocando acordeão, nhaqui-nhaqui-nhaqui-nhaqui-nhaqui-nham Um homem vinha pela estrada tocando ca-xi-xi, xiqui-xiqui-xiqui-xi E o outro acompanhava tocando seu tambor, tororom-tom-tom Um homem vinha pela estrada tocando acordeão, nhaqui-nhaqui-nhaqui-nham E o outro acompanhava tocando ca-xi-xi, xiqui-xiqui-xiqui-xi Nhaqui-nhaqui-nhaqui-nhaqui-nham, xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xi Nhaqui-nhaqui-nhaqui-nhaqui-nhaqui-nham, xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xi Um homem vinha pela estrada tocando violão, tig-tig-tig-tig-dom E o outro acompanhava tocando seu tambor, tororom-tom-tom Um homem vinha pela estrada tocando ca-xi-xi, xiqui-xiqui-xiqui-xi Um homem vinha pela estrada tocando acordeão Outro acompanhava tocando seu tambor Um homem vinha pela estrada tocando violão E o outro acompanhava tocando ca xixi Um homem vinha pela estrada tocando seu tambor E o outro acompanhava tocando acordeão Um homem vinha pela estrada tocando violão E o outro acompanhava tocando seu tambor Tão, 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 tão